E aí, cacheadas, trançadas, lisas, onuladas e as crespas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, que eu sempre cheguei com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha por Cagem. Pra quem me conhece, meu nome é Emília, tá querendo, eu sou do Rio de Janeiro, aproveita, se inscreve no canal, comenta, compartilha, espalha pra geral e não esquece de ativar o sininho. Vídeo de hoje, solta a vinheta aí. Gente, muita gente me pergunta qual o creme de nutrição que eu mais uso. Só que o vídeo não é disso hoje, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Hoje, hidratei, nutri, meu creme com este creme. Meu bundezinho de coco da Soluay. É um creme liberado, tá liberado, tá tudo liberado. Então, gente, é liberado, é uma massa nutritiva, serve pra escovatura 2, 3 e 4. Não ligue a minha unha não, tá? Porque a tia aqui, a tia aqui tá sem tempo. Então é isso. Amo esse creme. É um dos melhores cremes de coco que eu já usei. Parece um luxo no teu vizinho. O cheiro é maravilhoso. Bom, muito a gente é sobre isso. Vou mostrar pra vocês que gel é isso. E sei lá, né? Então, pessoal, agora vamos acompanhar a aplicação de gel. O que você está vendo, você já foi lavado e no frio. Bora lá? E aí Bom, eu irei começar a aplicar o gel no meu cabelo. Meu cabelo está molhado, assim, meio úmido. Eu sempre aconselho as pessoas a aplicarem o gel no cabelo molhado ou úmido, tá? Não aplica gel no cabelo seco. Eu não vou dividir meu cabelo em partes, tá? Mas eu irei aplicar mecha por mecha. Porque meu cabelo está muito curto, então não precisa dividir partes em partes. Pra poder separar, aplicar não, tá? Pode ser mecha por mecha que dá certo também. Porque meu cabelo está muito curto, então não precisa dividir o gel no cabelo. Então, pessoal, esse gel, ele é um gel muito barato. Eu paguei nele R$15,90 na farmácia, onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, com sucesso. E eu acho que esses R$15 é um investimento. Porque, olha só, olha a definição que o seu cabelo fica. Olha isso, gente. Não dá merda. Não dá merda. Não dá merda. As pessoas me perguntam, Miriam, você conhece algum gel bom e barato? Olha, gente, existe. Gel bom e barato. O nome desse gel é Não Sai Da Minha Cabeça. Desde quando eu era quimicada, de permanente afro. Quem me segue há muito tempo sabe que eu já usava esse produto maraculoso. Eu não passei creme antes de aplicar ele, tá bom? Eu sempre, quando eu uso gel, eu não aplico gel com creme, tá? Eu só aplico o gel com creme. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de fazer essa misturinha de gel e creme. Dá certo também. Esse gel não dá falsa caspa, tá? Não dá falsa caspa. Aguardem aí até aplicar no cabelo todo que iremos conversar mais um pouquinho sobre esse gel. Não dá falsa caspa. 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 Obrigado. Gente, quando você perceber que o seu cabelo está ficando seco, você começa a agulhar um pouquinho de água, tá? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto